Música Municipio, Salvador, fundada em 1º de dezembro de 2017 Presidente, Sirlini Mirales Regente, Cleiton José Dirigentes, Cláudio José Darlan Silva e Wilson Júnior Corre a gente, Jorge Parcelar Coreógrafo, Trabalho em Conjunto Mó, Wilson Júnior Baliza Feminino, Ellen Santos Repertório variado Agradecimentos, a gestora escolar Jaqueline Mangueira Geisa Barreto, aos pais e todos os componentes da TMFC Por acreditarem em nosso trabalho Para realizarmos grandes conquistas Devemos não apenas agir Mas também sonhar, não apenas planejar Mas também acreditar Histórico, conquistando novos caminhos Banda Marcial da Fazenda Contos Em julgamento Banda Marcial 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 Abertura 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.